Música Fala aí pessoal, eu sou o Moisés Nairon, esse aqui é o canal Minha Bike Lifestyle, seja muito bem-vindo Hoje nós vamos te mostrar um pouco melhor as trilhas aqui na região da nossa cidade Temos lugares bem top para pedalar aqui, lugares que talvez você ainda não conheça Então fica ligado aí, já fiz um vídeo aqui no canal inclusive mostrando muitas dessas trilhas aqui Só que algumas foram à noite, então não dá para ter uma ideia real de como elas realmente são Nós vamos passar por essas trilhas aí e quero te mostrar uma a uma com bastante detalhes e bastante expectativa Então fica com a gente aí que esse vídeo hoje está prometendo ser bem top E se você é novo por aqui, se você está chegando agora, então já se inscreve aqui no canal Porque aqui sempre rolam vídeos como esses, dicas e muito mais e você confere sempre aqui Se você já é inscrito, não se esquece, já deixa o teu like aí que ajuda muito E faz com que a gente seja cada vez mais motivado a fazer vídeos como esse Então, bora! Música Olha aí galera, dropzão Olha que trilha bem fluida que ela é Aqui nós estamos na trilha do lote 6 Uma das trilhas do lote 6, tá? Tem mais de uma trilha aqui Essa aqui é uma bem bacana E tem uma particularidade lá na frente Que todas as vezes que a gente vê aqui à noite Ainda não conseguimos zerar a descida Vamos ver hoje É só seguir o fluxo que é da trilha Não se perde aqui, tá? Aqui em vez de virar reto Não tem como errar, vai direito Porque se for reto lá, está tudo fechado Então é aqui mesmo Faça atenção com essa descida aqui, pessoal É uma descida bem perigosa fly-te Tá ali girl Beleza! Falei! 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 べleza! Falei! 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 Ah, hoje não deu o Maurício, olha aí galera. Mas eu quero dizer que até aqui foi bom, que eu nunca cheguei até aqui, nunca cheguei até aqui também. Aqui está a segunda parte praticamente da trilha, que é uma das partes mais legais, eu vou por aqui. Aqui está. 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 Vai, Maurício, passando todo mundo para bater o seu próprio recorde. Não vai cair, Maurício. Aqui está, Maurício. Aqui está, Maurício. Vai pelo balo. Aqui está, Maurício. Aqui está, Maurício. Aqui está, Maurício. Aqui está, Maurício. Aqui está aqui, filma subindo e aí manda para a gente. Se a gente comprovar que subiu, pode passar lá. Aqui está Abertura deJean. Aqui está. Aqui está. tirar o pé do pedão. Isso aí. Bolilão foi. Lá vai, Fabrício. Fabrício é um forte candidato a conseguir a lavação, hein? Bora, Fabrício. Otávio, eu acredito em ti, cara. Eu acredito em ti, hein? Tu vai conseguir. Bora. Aí o Jairton, menino da bike nova. Bora, Jairton. Érica. Vem pra zerar, hein? Vem pra zerar, né? Galera, esse aqui tá legítimo representante lá de Ciderops. Vamos lá. Rafa. Bora, Rafa. Rodrigão. Olha lá. Galera empurrando porque o negócio é difícil. Olha aí, ó. Passou a parte difícil. Vai, vai, vai. Ah, realmente, cara. Dá-lhe no valo e não tira do valo. Só desfreia, rapaz. No valo, cara. Dá-lhe no valo. Olha aqui, ó. Deixa eu passar, peraí. O valo, ó. Tá ligado? Dá-lhe no valo. Sempre no valo. Essa é uma das partes mais massas da trilha. Olha, ó. Dá-lhe, Fabrício. Uhul. Lá vai, Murilão. Uhul. Aproveitar pra dizer pra vocês aí que esse pedal deixa a gente muito feliz. É um... Uma pedalada, assim, muito diferente. Porque é na trilha. Ó, vindo mais um aí. Aí, o Rodrigão. Dá-lhe pau, Rodrigão. Aqui. Uhul. Aí, pode seguir. Só segue. Tá certinho. Tá vindo aí o Rafa. Aí, Rafa. Manda um abraço pro Aurélio lá. Uhul. Show. Uhul. Lá vem, Érica, Carolina. Uhul. Sorria. Uhul. Olha lá, Otávio. Cuidado que a Érica já parou lá. E aí, Jair? O que é que deu aí, cara? O que é que deu que não deu, né? Olha lá, Fabrício. Isso aqui é extremamente técnico, galera. Até aqui vem, ó. Bora. Olha aí, Érica. Se tu passar pelo valo, tu consegue. Passou pelo valo, tu... Ah, eu também tenho essa pedra aqui. Eu ia conseguir, mas... Fabrício, você trabalhou, né? Não tá, não. Caralho. Não deu, galera. Mas o Maurício chegou mais longe. Chegou 3 metros na frente de mim. Nós vamos ao 이야기를 do val outs do valo. É czym? É. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 1 ol sininho. É... Vamos lá. A cor vinha ficou bem legal. Sejam bem-vindos à trilha dos Estados Unidos, tem esse nome por causa do cenário, olha só o cenário aqui, olha, esses eucaliptos assim, grandão, isso aqui é muito legal, muito. Bom galera, o dia já está encerrando, já está até escurecendo aqui, 3 horas de pedal mais ou menos, mas foi bastante diversão, bem puxadinho também. Ficou bom né Otávio? Foi ótimo. Foi né? Foi então, abrício. Peço que vocês tenham gostado e para ajudar não esqueçam, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, conto muito que eu te ajudo, valeu, obrigado, até a próxima, bora pedalar galera. Tchau. 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 Tchau.